Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como atualizar o WhatsApp e ativar a função de atualização automática. A primeira forma é você clicar na sua foto de perfil e depois ir na opção de gerenciar app e dispositivos. E por último, clicar em atualizações disponíveis. Aqui você vai encontrar todos os app que podem ser atualizados, inclusive o WhatsApp. Agora basta clicar em atualizar para que a atualização seja feita. A outra forma de você atualizar é você pesquisar pelo app do WhatsApp. E aqui basta você clicar em atualizar e aguardar a atualização finalizar. Agora, para a gente habilitar a opção de atualização automática, clique na seguinte opção. Marcando essa opção, o seu app vai atualizar sozinho toda vez que aparecer uma nova atualização. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.